Galera, hoje eu tô querendo fazer um vídeo em homenagem a um canal do YouTube que pra mim é o melhor canal do YouTube, tá? Que é o do professor Estaco Prestes, tá? Na verdade Prestes é porque ele vem de cantar uma música do Elvin, é uma boa aí, fica show de bola. Bom dia, hoje são 2 de abril de 2022, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil, mais uma questão envolvendo psicotécnico. Sempre tenho dito aqui, com frequência, que em muitos concursos públicos e até mesmo para exames, admissão em iniciativa privada, são exigidos exames psicotécnicos, prova psicotécnica. E estou aqui fazendo uma grande série, trazendo muitas questões envolvendo psicotécnico que apareceram em vários concursos públicos. E vou trazer agora mais uma, que apareceu agora em 2019, concurso público, mais uma questão envolvendo exame psicotécnico. Se você, que está assistindo a esse vídeo, não tem interesse algum, intenção alguma, de no futuro se submeter a um concurso público, isso não importa. O importante é que você veja a questão que eu vou apresentar aqui e que você resolva essa questão. Porque o exame psicotécnico é um exercício mental, envolve o raciocínio. Qualquer especialista em cérebro sabe muito bem que exames psicotécnicos são excelentes para o cérebro, para a memória. Então, vou trazer mais uma questão aqui. E mesmo que você não queira se submeter a um concurso público, resolva a questão. Porque você está exercitando o seu cérebro, fazendo um exercício mental, entendeu? Então, vamos à questão aí, que apareceu recentemente em um concurso público. Vamos lá. Muito bem. Então, veja aí a questão. Acima aí, temos instituto, instituto, faltou o tzinho aí, do, o tzinho final, né? Instituto, instituto, faltou o t aí. Então, veja, instituto AOCP, ano 2019. AOCP é uma sigla. Essa questão aí, significa, significa, associação em organização de concursos públicos. É uma banca examinadora. É uma banca que faz concursos, provas, elabora provas para muitos cargos públicos no Brasil. Instituto AOCP. Essa questão aí caiu em um concurso público, apareceu lá, agora, em 2019, recentemente. Então, vamos à questão aí, gente. Repito. Exame psicotécnico. Questão psicotécnica. Um exercício para o cérebro. Então, vamos lá. Três funcionários públicos, Antônio, Bruno e Carlos, foram contratados para três cargos distintos, cargos diferentes. Perito, legista e médico. Esses funcionários possuem meios de locomoção diferentes. Um tem carro, o outro uma moto e o outro uma bicicleta. Considere as seguintes informações. A primeira informação. O médico possui um carro. A segunda informação. Carlos tem uma bicicleta. A terceira explicação, informação. Antônio é legista. De acordo com essas informações, é correto afirmar que... E aí vem as opções, gente. Opção A, B, C, D, E. Apenas uma opção aí está correta. Quatro opções estão erradas. Então, você vai assinalar aí a opção correta. Apenas uma. Dê uma pausa aí em seu vídeo. Congele esta imagem aí. E resolva esse problema. É muito importante para você. É muito importante para você porque é um exercício mental excelente para o cérebro. Ativa sua memória. Então, resolva essa questão aí. Vamos resolver. Então, vamos lá. Congele aí e tente resolvê-la. Agora, vamos aqui à resposta. Muito bem. Para que eu procure aí a opção correta, eu tenho que saber quem é quem aí. porque são três pessoas. Porque são três pessoas. Antônio, Bruno e Carlos. Três pessoas. São três profissões. Um é perito, o outro é legista e o outro é médico. E são três meios de locomoção. Três. Um tem carro, o outro tem uma moto e o outro tem uma bicicleta. Então, eu tenho que saber aí quem é quem e quem tem o quê e quem exerce o quê. Então, vamos lá, gente. Repito. Para que eu resolva a questão aí, entre as opções A, B, C, D, E, eu preciso ter a certeza de que fulano de tal exerce um cargo e tem um certo tipo de locomoção. Eu tenho que saber isso antes. Então, vamos analisar aí a questão quando ela apresenta as seguintes informações. Isso aí é o fundamental. As informações. Então, vamos nos concentrar nas informações aí. Veja, as três informações são essas aqui. Vamos aí. Diz que o médico possui um carro. Diz também que Carlos tem uma bicicleta e que Antônio é legista. Então, vamos lá. Uma informação aí muito importante de início é a última aí. Dizendo que Antônio é legista. Então, veja, são três aí, três homens. Antônio, Bruno e Carlos. Veja bem. Então, diz aí que o Antônio é legista. Então, vamos analisar os outros aí. Eu já sei que Antônio é legista. Agora, vamos ver a profissão dos outros. Descobrir. Então, veja, Antônio é legista. Muito bem. É dito também aí que Carlos... Veja bem. É dito também aí que Carlos tem uma bicicleta. Correto? É dito também que o médico possui um carro. Então, vamos lá. Carlos tem uma bicicleta. Tudo bem. Carlos tem uma bicicleta. Ora, se Carlos tem uma bicicleta e o médico tem um carro, Então, Carlos não é o médico. Você concorda comigo, internauta? Veja. Antônio, nós sabemos que Antônio é legista. Aí está a informação. Antônio é legista. E os outros? Quem é médico aí e quem é o perito? Ora, é dito aí que Carlos tem uma bicicleta e que o médico possui um carro. Ora, se Carlos tem uma bicicleta, é óbvio que Carlos não é um médico, porque o médico possui um carro. Entendeu, leitor? Então, veja. Carlos é o perito. Pronto, encontramos, Antônio é legista. Carlos é o perito. E Bruno é o médico. Entendeu, leitor? Novamente, veja. Eu quero que você entenda. Antônio é legista. E é dito aí que Carlos tem uma bicicleta. É dito também que o médico possui um carro. Se Carlos tem uma bicicleta, Então, Carlos não é o médico, porque o médico possui um carro. Então, Carlos aí é perito. Então, Antônio é legista. Carlos é perito, tem uma bicicleta. E o médico é o Bruno, que possui um carro. Agora, vamos lá em relação ao meio de locomoção. Antônio é legista. Veja aí, Antônio é legista. Carlos tem uma bicicleta. E o médico possui um carro. Então, são três meios de locomoção aí. Temos o carro, temos a moto e temos a bicicleta. Ora, é dito aí que Carlos tem uma bicicleta. E que o médico possui um carro. Então, temos aí bicicleta e carro. O que falta? A moto. Então, Antônio é legista e tem uma moto. Resolvido o problema, caro leitor. Entendeu como é fácil? Isso aí você resolve com raciocínio lógico. Isso aí é um excelente exercício para seu cérebro. Entendeu? Então, tudo resolvido. Agora eu sei. Um vai resolvendo o outro. Veja, vou repetir para que você grave. Diz aí que Antônio é legista. Diz aí que Carlos tem uma bicicleta. E que o médico possui um carro. Ora, se Carlos tem uma bicicleta e o médico tem um carro, então Carlos não é o médico. Entendeu? Carlos é o perito e tem uma bicicleta. Então, o médico aí é o que falta. O Bruno. O Bruno é o médico e possui um carro. E o Carlos tem uma bicicleta, o médico tem um carro. E o Antônio, que é legista, tem uma moto. Por que o Antônio tem uma moto? Aí diz por que o Antônio tem uma moto. Aí diz. Por quê? Porque Carlos tem uma bicicleta. O médico possui um carro. Então, faltou o que aí? Faltou a moto. Então, a moto é do Antônio. Entendeu, leitor? Resolvemos a questão com essas três informações aí, trazidas pelo problema. Agora, nós sabemos que Antônio é legista e tem uma moto. Que o Carlos é perito e tem uma bicicleta. E que o Bruno é o médico e possui um carro. Pronto. Sabemos tudo agora. Já que agora eu sei, então vamos aí escolher a opção correta. Então, diz assim. De acordo com essas informações, é correto afirmar que... Aí vem. Opção A. A opção A está afirmando que Antônio não tem uma moto. Isso é verdade? Claro que não. Veja bem, leitor. A opção A está afirmando que Antônio não tem uma moto. Está errada a opção A. Porque Antônio, que é legista, tem uma moto. Já sabemos que ele tem uma moto. Então, a opção A está errada. A opção B de bola. Ela afirma que Carlos é médico. Está errada também a opção B. Carlos não é médico. Carlos é o perito e tem uma bicicleta. O médico é o Bruno, que possui um carro. Entendeu, leitor? Então, a opção B de bola também está errada. Ela afirma que Carlos é médico. Não. Carlos não é médico. Carlos é o perito. E Carlos tem uma bicicleta. O médico é outra pessoa. É o Bruno, que possui um carro. Então, o médico aí é o Bruno, e não o Carlos. A opção B de bola está errada também. Vejamos a opção C. A opção C diz que Bruno é perito. Bruno não é perito. Bruno é médico e possui um carro. Veja aí. O Carlos tem uma bicicleta. O Carlos é que é perito. Ele tem uma bicicleta. E o médico possui um carro. O médico é o Bruno. O Bruno é o médico. Então, a opção C também está errada, porque ela diz que Bruno é perito. Não, ele é médico. Vejamos a opção D de dado. Ela diz que Antônio tem um carro. Errado. Antônio não tem um carro. Antônio tem uma moto. Antônio tem uma moto. O Carlos tem uma bicicleta. E o médico possui um carro. O carro é do médico, que é o Bruno, como já vimos. O Bruno é o médico. Ele é o dono do carro. O Antônio é legista. E não tem um carro. O Antônio tem uma moto. Já vimos acima, correto? Então, a opção D de dado está errada. Está errada. Vejamos a opção E. A opção E diz que Bruno tem um carro. Corretíssima. A opção correta aí da questão é a opção E, porque faz uma afirmação verdadeira. Bruno tem um carro. Corretíssimo. O Bruno é o médico. E o médico possui um carro. Entendeu, leitor? Como foi fácil resolver a questão? Nós resolvemos essa questão aí com as três informações trazidas pela própria questão. A primeira informação, o médico possui um carro. A segunda informação, Carlos tem uma bicicleta. E a terceira informação, Antônio é legista. Resolvemos a questão aí. Novamente, para terminar o vídeo, você raciocinar bem. Porque eu sei que há pessoas que têm dificuldade em raciocinar. Eu sei disso. Isso é normal. Então, mais uma vez, vamos aí às três informações. Como foi fácil aí eliminar uma a uma. Então, veja aí as três informações. O médico possui um carro. Carlos tem uma bicicleta. Antônio é legista. Muito bem. Antônio é legista. Carlos tem uma bicicleta. E o médico possui um carro. Então, se Carlos tem uma bicicleta. E o médico tem um carro. O Carlos não é médico. Não é um médico. Porque o médico tem um carro. Carlos tem uma bicicleta. Então, Carlos não é o médico e também não é o legista. Porque o legista é o Antônio. Então, Carlos é o perito. E tem uma bicicleta. Ora, se Antônio é legista e o Carlos é o perito, sobrou o quê? O médico. E sobrou o quê? Bruno. Então, o Bruno é o médico e possui um carro. Então, veja agora em relação aos meios de locomoção. Então, se Carlos tem uma bicicleta e o médico possui um carro, então temos aí bicicleta e carro. Faltou o quê, gente? Faltou a moto. Então, a moto só pode ser do Antônio. Viu aí? Então, resumindo. Antônio é legista e tem uma moto. Carlos é perito e tem uma bicicleta. Bruno é o médico e possui um carro. Viu aí, gente? E a opção correta aí, que faz uma afirmação correta, a opção é Bruno tem um carro. Ele é o médico. As outras estão erradas. Então, opção correta aí, opção é. Opção é. Muito obrigado.